Música Salve, salve galera! Começando mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje nós vamos ensinar como que faz um trique que, mano, chegou e explodiu Toda a rede social viralizou que foi esse cara fazendo isso na mochila Que muita gente compartilhou, com certeza você já viu esse vídeo E eu vou ensinar e passar o segredo pra você conseguir Tem muita sorte, mas tem um jeitinho que pode te ajudar bastante Mas antes de mais nada eu peço pra vocês deixarem aquele like Vamos uma meta de um like o seu Também já coloque lá no Instagram Wagnerval porque lá rola sorteio E se inscreve aqui no canal porque só os inscritos participam desse sorteio, beleza? Mas, galera, agora você me pergunta qual que é a dica, Wagner? Eu fiquei tentando muitas vezes, muitas vezes, errava, errava E aí eu comecei a perceber o jeito de fazer mais fácil Você tem que bater exatamente o bico da parede Porque assim ela bate e sobe Então tem o cantinho, você bate bem no bico E você tem que bater não com muita força Porque senão ela vai em direção a você Você tem que bater fraquinho Que ela sobe e faz o contorno perfeito pra cair na mochila e fica mais fácil Sempre vai dando passos lentes Não vai fazendo muito rápido Senão a bola pode te encobrir, entendeu? Então é isso, galera A bola pode te encobrir, entendeu?